Música Há 59 anos atrás, nesse mesmo dia, a classe média recebia seu primeiro aviso de que estava mais próximo dos periféricos e favelados que humilhava do que dos barões que tanto protegia e protege. Faculdades foram fechadas, professores perseguidos, jornais silenciados, redações incendiadas, rádios censuradas, cinemas interditados. Pessoas brancas universitárias foram, talvez, pela primeira vez na história do país, tratadas como as pessoas negras e periféricas, como as indígenas e ribeirinhas, como as comunidades LGBTs e as mulheres sempre foram, com violência, silenciamento e morte. Em 2016, outro golpe, e um ciclo se encerrou de novo para outro voltar a acontecer. Percebemos todos, desde então, que vivemos entre golpes e revides, entre verdades e fake news. Na quebrada, a luta continua, mais ou menos complicada a depender do cenário, mas a mudança nunca é tão radical quanto, de fato, necessitaria. Esse país, que tanto nos nega e nos negou, é o mesmo que se fez nação pela comunicação ancestral dos sonhos e anomames. É o mesmo que se levantou contra a escravidão na revolta dos malês, se organizando através dos muros, por negros islâmicos que dominavam a tecnologia da escrita. É o mesmo país das ladainhas de Antônio Conselheiro, o mesmo país que confundia a direção da volante no rastro das sandálias quadradas de Lampião. Esse país, que tanto tenta querer nos apagar, é o mesmo que dormia ao som da sanfona sentida de Gonzagão. É o mesmo que enfrentou o autoritarismo ouvindo a rádio libertadora de Marighella. É o país dos clubes de mães lutando contra a caristia. É o país das curas de benzedeira, da tecnologia do Ifá, gravada na memória, Odu por Odu, em cada pai e mãe de santo. Esse país racista, xenofóbico e mal-educado é o mesmo país de Paulo Freire, de Lélia Gonzalez, de Ailton Krenak, de Silvia Almeida. É também o país da pedagogia do Saraus, do samba carioca, do tambor de crioula do Maranhão, do cinema de Zózimo Bulbu e Oswaldo Candeias, de Adélia Sampaio e Renata Martins. É um país quase sempre sem memória, mas é também o país da Rádio Comunitária Heliópolis, o país da Associação Brasileira de Vídeos Populares, do Coletivo de Vídeo Popular, do Pasquim, da Fabcine Móvel, do Cine Campinho. É também o país da Revista Ocas, do Omenelique, do Prove. É um país que chora de emoção com cada jovem que, ao invés de receber a notícia que seu irmão foi morto pela polícia, fica feliz, sabendo pelo tela firme no Pará que mais um jovem do bairro passou na faculdade. O país que se coloque ou quer discutir é um país marcado por essas e outras contradições. Porém, um país que, entre insurreições e aderências, batalha coletivamente para se manter vivo e altivo, ecoando no Manda Notícias, nas matérias dos jornalistas livres, nos vários filmes da Companhia Bueiro Aberto. Um país que luta por políticas públicas, mas sabe que não pode depender só dela. É o país que se vira. O país de Marielle, de Santo Dias, de tantos outros. Um país entre a denúncia e o anúncio. Um país que não cansa de tentar ser livre, mesmo com tantas amarras. Um país que organiza o bairro dentro do bloco de carnaval, que sorri enquanto luta para confundir os inimigos, como bem diz o poeta Sérgio Vaz. Um país chamado Brasil, um Estado chamado São Paulo, um ciclo de pensares e fazeres de tantos comunicadores e comunicadoras. O momento é hoje, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de partilhar e aprender com todos e todas que aqui estão. Hoje, a favela que tanto atravessa a cidade para doar sangue e empregos mal pagos chega para falar de suas potências e sabedorias. Do fazer muito com pouco, do pensar muito para não errar, para não desperdiçar, do sentir e educar enquanto comunica, da gambiarra high-tech, da afetividade enquanto tecnologia. Abrimos os trabalhos nesta manhã com Harrison Lopes, do Coletivo de Comunicadores Populares Tela Firme, do Pará, e com Janaína Reis, da Companhia Bueiro Aberto de Guarulhos. Ambos fotógrafos e educadores que produzem audiovisual nas periferias onde vivem. Passo agora a palavra para a Janaína e que esse encontro amplie conexões e fortaleça pontes. Axé para nós todos. Posso disparar? Eu sou da cidade de Guarulhos, uma cidade que está do lado da capital, está do lado, mas não é capital. Nós somos a periferia da periferia. Estamos numa cidade periférica e a Companhia Bueiro Aberto está na periferia dessa cidade periférica. A gente não mora nos bairros nobres de Guarulhos. É uma companhia composta por aproximadamente 10 pessoas que compõem um núcleo duro desse coletivo, mas que também tem vários parceiros que visitam, que fazem trabalhos conjuntos em momentos específicos. e esse coletivo ele surge em 2014, um embrião dele na Unifesp, na Universidade Federal do Estado de São Paulo, no campus de Guarulhos, lá no Pimentas, de um encontro de estudantes daquela universidade que estão querendo muito fazer cinema, que assistem muito cinema, que discutem o cinema e que querem fazer. E aí se lançam nessa aventura sem nem ter passado por um curso, sem nada. Com a cara, com a coragem e com a câmera. Vamos. depois, esse coletivo, ele se consolida no encontro dos demais integrantes que vão compor esse coletivo, a partir de uma oficina de formação cinematográfica, a única oficina que foi oferecida pela Prefeitura de Guarulhos de forma gratuita. Foram disponibilizadas 60 vagas e nós entramos e nos conhecemos ali. E isso fortaleceu muito o coletivo, porque a gente saiu de lá com mais ganha ainda de produzir, de querer, porque agora a gente tinha as ferramentas para fazer isso. No primeiro filme, não sabia nem como ligava a câmera. O entrevistado, que foi um cineasta que inclusive é um cineasta que trabalha muito nessa coisa do ativismo, do cinema político, que é o Carlos Pronsato, deu uma superforça para ensinar a ligar a câmera, para saber como operava o equipamento, porque tinha vontade, mas não tinha técnica. E agora, passando por um curso de formação, nós tínhamos a técnica. Os equipamentos eram ainda incipientes, não era aquilo que a gente esperava, sonhava, ou talvez precisasse, mas o que a gente tinha, a gente tinha que saber operar para poder se virar. E nessa caminhada, hoje nós estamos aí às vésperas de fazer 10 anos de Bueiro Aberto, são nove anos de coletivo. Nós temos no nosso catálogo, no nosso canal do YouTube, entre outros filmes que estão circulando por aí, mais de 70 obras de audiovisual. entre longa-metragem, curta-metragem, documentário, ficção, série, e um periódico de cinema, que é o Zine Gueto Metragem, onde nós escrevemos sobre o nosso cinema e sobre o cinema dos nossos. E convidamos também autores a escrever nesse zine. O próprio Dani escreveu, o Guilherme, enfim, diversas pessoas que estão aqui e que também não estão, escreveram, mas que compõem esse grande movimento, que é esse cinema que a gente faz, que é um cinema contra-hegemônico. A Bueiro Aberto é um coletivo que produz muito, a gente está sempre em constante produção. Nem todas as produções contam com os 10 integrantes, mas a gente é muito, enfim, a gente discute as coisas tudo coletivamente, a gente toma decisões coletivamente, porque é isso, a gente tem uma relação muito forte ali de trabalho, mas também uma relação muito forte de parceria, de amizade. E aí, nisso, ao longo desses anos, a gente vê essas obras sendo construídas, essas matérias para o zine gueto-metragem sendo construídas, o zine chegando em vários lugares, para discutir esse fazer, esse cinema que a grande mídia não vai discutir e nem nos considera, eles nem nos olham como cinema. E, em Guarulhos, nós temos também diversos outros coletivos, não só a Bueiro. A Bueiro é um desses coletivos que compõem todo esse cinema que está sendo feito na cidade de Guarulhos. Nós temos lá também o coletivo Quinoférico, que é um coletivo bem enraizado ali no bairro do Pimentas. Ele surge a partir de um curso de comunicação comunitária. E aí ele mantém essa relação com a arte-educação e começa também a dar outros cursos. cursos de audiovisual, cursos de cinema, e vai formando diversos outros coletivos a partir desses cursos. Então, ao longo desses anos, o Quinoférico tem se preocupado muito com isso, com essa coisa das oficinas, da arte-educação, de formar novas pessoas para compor esse movimento. e, a partir do ano passado, a Boeira Aberto também ingressa oficialmente nessa coisa de oficinas. Nós sempre discutimos muito a relação educação e cinema, mas era uma discussão teórica. O coletivo é composto, em sua grande maioria, por professores. Eu sou pedagoga, Daniel Neves é professor de filosofia, o Renato é professor de língua inglesa, então, a maioria de nós ali que compõe o coletivo é professor também. E nós sempre discutimos essa relação cinema-educação, mas sempre a partir de um olhar da pesquisa, um olhar teórico. Escrevendo sobre no Zinigueto Metragem, fazendo live sobre, pesquisando, tentando encontrar essa relação do cinema e da educação, como que isso se dá. E, no ano passado, nós conseguimos fazer uma oficina. E essa oficina se chamou Oficina Filme de Bairro, porque o nosso cinema está essencialmente centrado nas comunidades, no bairro, entendendo o bairro não só como um espaço geográfico, mas ampliando isso para os diversos territórios. Essa Oficina Filme de Bairro tinha como proposta discutir os problemas, enfim, as questões que atravessavam ali os participantes, através do olhar deles sobre o seu bairro, sobre a cidade de Guarulhos, sobre os territórios de onde eles vinham. dessa oficina. Dessa oficina saem cinco curtas-metragens criados pelos estudantes e mediados por nós. E aí nós pensamos qual vai ser a nossa proposta pedagógica para isso, porque não pode ser igual. O cinema que nós fazemos não é igual, o nosso fazer não é igual, não dá para nós ensinarmos igual. Então, de onde nós vamos partir? Vamos partir do Paulo Freire. Vamos lá. Falaram, nossa, que ousadia. Vamos partir do Paulo Freire, porque aqui é o nosso território. Nós estamos decidindo. Fomos, pegamos muito da pedagogia da autonomia, da coisa do fazer, do estudante ali como protagonista, tomando as decisões, e ficamos numa posição de mediar as situações mesmo. De falar, olha, as questões técnicas, que eles não conheciam, mas também, e principalmente, de apresentar para eles o nosso fazer. as referências que nós usamos, a referência do cinemão, do cinema europeu, do cinema de não sei quem, muito legal, a gente pode até assistir, gostar, e, de fato, é bom, mas, assim, o que a gente faz também é bom. Então, as nossas referências foram a cinematografia da Boeira Aberto, mas também o cinema que é feito nas margens, nas periferias. Então, tem filme do Daniel, tem filme do Lincoln Pericles, filme de várias pessoas periféricas que estão produzindo cinema e audiovisual nas periferias, que foram a referência, foram referência para que esses estudantes aprendessem a fazer cinema e audiovisual. Então, a gente partilhou esse conhecimento também acumulado por nós, porque a gente foi conhecendo essas pessoas, primeiro vendo o filme, admirando, gostando, e depois, poxa, conhecendo, trocando, que legal. Então, a gente precisa disseminar esse conhecimento, espalhar isso e trocar também com eles. Eles fizeram, produziram os filmes, os filmes estão por aí circulando, muitos deles continuam fazendo aí, porque eu acho que é o principal para nós que as pessoas entendam que elas também podem fazer. Porque fica, o audiovisual, ele é muito caro, puxa, ah, então, o meu sobrenome nem é tal, eu nem sou filho de alguém que já foi cineasta, que está indo a caminhada há muito tempo, vai dar para mim? Não, né? Claro que dá. Quem falou que não dá? A gente está aqui, a gente está fazendo, a gente existe. Então, dá. E essa é a nossa ideia, por onde a gente passa e na oficina foi a veia mestra de que era possível. E aí entramos numa oficina também muito especial e era um desejo que nós tínhamos já há muito tempo e foi um projeto que nós fizemos em parceria com a realização do Sesc Guarulhos, que foi a Lab Mais Imagens Indígenas. em Guarulhos nós temos uma reserva multiétnica que chama Filhos Desta Terra. Essa reserva multiétnica ela fica na ponta de Guarulhos, bem na periferia mesmo, no Cabo Sul, dentro de uma área de proteção ambiental, que é a APA Cabo Sul Tanque Grande. Essa área de proteção ambiental ela sofre diversas ameaças desde que ela foi criada. Ela já foi criada assim, na pressão. O pessoal do meio ambiente defendendo, as universidades defendendo a criação da área de proteção ambiental e os artistas, especialmente o teatro de rua, colaborando, contribuindo para disseminar essa ideia até que a gente conseguiu que se tornasse de fato uma área de proteção ambiental. Mas desde então ela sofre diversas ameaças. Rodoanel Trecho Norte, É Lixão, é tudo. Tudo tem que passar, tem que sangrar a área de proteção ambiental. Inclusive, fizemos filmes também sobre isso, sobre essa luta. E a reserva está lá. Então, se não bastasse a luta deles para que se tornasse uma reserva, para se estabelecer naquele território, tem toda essa luta também da área de proteção ambiental, porque está sempre ameaçada. E aí nós queríamos muito. Nós fizemos um documentário dirigido pelo Daniel que se chama Tupinambá Subiu a Serra, com o Cazé Angatu. E nós fomos exibir esse filme lá na aldeia, num projeto que eles tinham, que era o Cine Pancararu. E aí despertou neles também, nos jovens indígenas que estavam lá assistindo, despertou neles a vontade de fazer audiovisual. Porque eles assistiram e eles viram o Cazé e falaram, nossa, que legal isso, gente, a gente tem que fazer isso também. A gente tem que falar das nossas lutas assim. Só que nunca dava, a gente nunca conseguia articular. Aí, num projeto, numa conversa com o SESC Guarulhos, que também compartilhava da mesma vontade, as vontades se confluíram e nós conseguimos. fomos na aldeia multiétnica para fazer uma oficina de audiovisual para jovens indígenas. Foi uma experiência incrível, apesar do pouco tempo, porque foram só alguns meses que nós passamos lá, mas foi uma experiência incrível, porque também nos desafiou. E aí a gente percebe que esse negócio de educação, de audiovisual, de cinema e tal, a gente tem que estar todo o tempo se reinventando. É Paulo Freire mesmo. É ação, reflexão e ação. Não dá para você chegar lá com um modelo pronto e achar que vai dar certo esse aqui porque deu certo em outro lugar. A gente chegou lá, primeira aula, vamos lá, vamos falar sobre o roteiro, argumento, tudo como a gente fez na filme de bairro. E aí, de repente, separar os grupos. Olha a ideia. Separar os grupos para já irem trabalhando os filmes. Legal, vamos. Quando a gente chegou lá, a gente foi totalmente surpreendido. E aí é isso, tivemos que fazer ali na hora aquela adequação, porque eles não entendem, os estudantes, eles não compreendem essa separação por grupos. É tudo coletivo. as decisões são coletivas, o fazer é coletivo, a vida é coletiva. Então, não tem essa de vamos separar por grupos. Agora a gente vai separar os grupos. Olhou assim, e aí, do que você está falando? E aí, a gente teve que mudar toda essa estratégia. Não ia ser mais grupos, ia ser, de fato, um fazer coletivo com direção coletiva, inclusive. todos assinam a direção do filme. Então, os filmes são de todos que estavam compondo aquela oficina. Não tem essa separação. E aí é onde a gente também aprendeu. Porque na Muro Aberto, a gente sempre tem a ficha técnica lá, diretor, roteirista, direção de fotografia. E aí, eles nos ensinaram um outro modo. Por isso que foi muito especial. Esses cinco filmes estão disponíveis no canal do YouTube do Sesc Guarulhos, para quem quiser assistir. E estão rodando alguns festivais também. E são filmes sobre o cotidiano deles. A nossa proposta ali era essa. A gente quer que vocês decidam do que vocês querem falar. Que vocês tomem as decisões e que vocês partilhem desse processo para que depois vocês possam fazer o que vocês quiserem com esse conhecimento. Ah, vai fazer vídeo para o TikTok, vai fazer vídeo Reels para o Instagram da aldeia. É o que vocês quiserem. Então, foi um processo bastante especial e que a gente aprendeu bastante ali com eles também. Bom, essa nossa relação com cinema e educação. tem uma relação forte com a pesquisa também. E tem uma relação muito forte com a luta pelas políticas públicas. A partir do momento que, daquele curso, daquele primeiro curso onde os coletivos se encontraram, onde as pessoas se conheceram e foram fazer os seus filmes, exibir. Esses coletivos, eles compõem como se fosse uma nova geração desse cinema feito em Guarulhos. Porque, antes dele, você falava assim, ah, cinema em Guarulhos, acho que tem umas três pessoas lá que faz. Umas três pessoas. Hoje, são muito mais do que três coletivos de pessoas. E aí, a gente entendeu que isso era uma força muito grande que nós precisávamos também nos organizar politicamente. Que não bastava o fazer. A gente está ali fazendo, está dizendo, está comunicando, mas a gente precisava também de uma organização política. Porque, senão, a gente ia ser atropelado. e aí é onde surge a ideia de criar uma associação. Primeiro caminho foi, ah, não, vamos fazer uma cooperativa. Aí a gente entendeu que cooperativa não era legal. Aí passaram-se alguns anos, a gente continuou na luta por política pública, havia conselhos, havia movimento social, muitos de nós de lá, está organizado em partido também, e foi fazendo por esses caminhos, até que a gente, em 2020, em plena pandemia, a gente entende que talvez o caminho melhor fosse uma associação. É onde surge a CING, a Associação da Cinematografia Independente de Guarulhos. Uma organização que é muito heterogênea, tem os coletivos, tem pessoas que produzem individualmente, galera de animação, e tem também pessoas que têm empresa mesmo constituída. Mas que comungam de um mesmo pensamento, que a gente precisa preservar essa diversidade de fazeres, essa diversidade de pontos de vista, de linguagem, enfim, a gente precisa preservar isso, e que essa é a riqueza do cinema que é feito lá. E tem uma estética, o cinema de Guarulhos, ele é assim, sempre abre com um plano aberto, de não sei o quê. Não, a gente não está nessa proposta de discutir isso. nós queremos que as pessoas façam o filme que elas querem fazer. O que elas querem falar e como querem falar. Por isso, essa marca de uma diversidade de olhares mesmo, de uma multiplicidade de olhares. A nossa associação, ela está aí constituída legalmente, aí vem um outro desafio, eu hoje componho a coordenação, sou coordenadora geral, o Renato Queiroz, que também é da Boeiro, é o coordenador administrativo, temos a Pâmela Regina na coordenação de finanças e o Renato Santos na coordenação de difusão, fomento e produção, formação. E é um desafio muito grande, porque aí a gente teve que começar a entender também esses trâmites burocráticos que não é a nossa. E a gente nem é formado e educado também para entender isso. e aí a gente, além da mobilização, de estar com as pessoas ali, de estar mobilizando, teve que aprender também qual é esse trâmite jurídico para se legalizar, para se constituir mesmo com uma associação, com um estatuto, tudo bonitinho. Estamos nessa luta, avançamos muito e hoje estamos acompanhando diversas discussões, inclusive as discussões da Paulo Gustavo, que estão aí, que estão aí, estão às portas. e compondo várias frentes de conselhos participativos lá na cidade de Guarulhos e também o Icine, que é o Fórum de Cinema do Interior Paulista. Porque, como nós não somos da capital, a gente se entende bem próximo desses coletivos que estão no interior paulista, que estão fazendo cinema também, muitas vezes, à margem das grandes produções que estão muito concentradas nesse eixo da capital. Sou Harrison Lopes, Belém do Pará, um pouquinho distante daqui, e sou educador social, educador, fotógrafo e videomaking, e estou aqui para falar também um pouquinho sobre o coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Tela Firme. Esse nome Tela Firme vem por conta do bairro onde nós estamos lá, que é o bairro Terra Firme. Daí surgiu a ideia de brincar um pouco com esse nome e criar o coletivo Tela Firme. E aí nós resistimos desde 2014 enquanto coletivo no bairro e fazemos agora, igual o Bairro Aberto também, nove anos, agora nesse mês de março. E, nesse período, a inquietação que nos fez formar um coletivo foi porque a Terra Firme é um bairro periférico que tem aproximadamente 80 mil habitantes e é um bairro que foi por muitos anos e ainda é, hoje ainda, muito estigmatizado, principalmente pela grande mídia, pela mídia comercial. Então, diariamente, nos programas policialescos, aqueles da hora do almoço, é colocado o bairro sempre como muito violento, como isso, somente com algo desagradável, somente com desgraças, somente com violência, com tráfico, com um monte de coisas ruins. E isso nos prejudicava de várias formas, socialmente, emocionalmente, profissionalmente, enfim, de todas as formas possíveis. Era muito comum a gente chegar nos espaços, que nem eu cheguei agora e me apresentei, e falar, eu sou heri, sou da Terra Firme, e, em geral, fazer a seguinte coisa, me rouba logo. E não estou exagerando, isso era muito comum, gente. Chegava a um lugar, no cursinho, em qualquer ambiente para se apresentar, se apresentava da Terra Firme, as pessoas faziam esse gesto com as mãos para cima e diziam, me rouba logo, infelizmente. Isso também prejudicava várias pessoas que iam em busca de emprego, principalmente as mulheres que iam trabalhar em casas de família, que não eram aceitas. Quando as patroas, futuras patroas, sabiam o bairro, porque, de repente, imaginavam que iam usar ela para entrar na casa da patroa e roubar tudo. Infelizmente, isso era uma realidade. A gente tem que ter a nossa voz, a gente tem que mostrar que não é isso. A gente sabe o que tem isso em violência, criminalidade, a gente sabe o que tem, mas o tanto de coisa boa que tem que não é mostrada, o tanto de potencialidades que não têm tido visibilidade. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o Tela Firme de Sust é como a ideia de ser uma TV comunitária, inicialmente. Vamos fazer nossos próprios jornais, vamos mostrar as nossas pautas, as nossas pessoas, a nossa gente, com a nossa visão, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os movimentos que a gente faz parte, os grupos de capoeira, enfim, tudo. E aí surgiu, em 2014, oficialmente, o projeto. Antes disso, cada membro do coletivo já fazia alguma coisa dentro dos movimentos sociais e juntou essa inquietação individual ali de cada um para fazer o coletivo. Então, desde 2014, a gente surgiu com essa proposta de mostrar o bairro da Terra Firme com outro viés, a partir do nosso olhar, daquele que está ardendo, daquele que vivencia aquilo. E isso foi bem interessante de início, porque a gente não imaginou, sendo totalmente sincero, que fosse ter uma repercussão grande que acabou tendo. Então, os nossos primeiros vídeos eram muito formatos de telejornal, apresentador, repórter, era muito nisso. A gente mudou, acho que, um ano, no máximo, esse formato e logo a gente mudou para outras coisas. Até porque a nossa única ferramenta e principal ferramenta era o audiovisual, que depois a gente viu e as demandas foram surgindo que nós poderíamos fazer muito mais, contando com essa ferramenta tão poderosa que é o audiovisual. E aí, tem até um videozinho, não sei se o Daniel tem aí, o primeiro vídeo sobre carnaval, para mostrar um pouquinho como é que foi, surgiu, como foi a ideia, a proposta desse primeiro vídeo que a gente vai mostrar aqui, bem curto, desse nosso início, desse processo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe até boa madrugada. O Tela Firme está no ar depois de muita espera, mas, o que é o Tela Firme? Vamos conhecer? Tela Firme, um programa exibido na web com uma proposta alternativa às mídias comerciais. Aqui você terá a oportunidade de se ver. Vai ter muito papo, cultura, esporte, cidadania, saúde, lazer, religião, política, direitos humanos, segurança, tudo o que envolve nosso dia a dia com muita sutileza e determinação. Conheceremos o outro lado da nossa realidade, da nossa quebrada, do nosso bairro, do nosso gueto, tudo isso com uma leve pintada de bom humor. Tela Firme, é nós na tela! Vocês conhecem agora o formato do nosso programa, ele é temático, aproveitando esse clima de carnaval. Vamos falar um pouco dessa manifestação com a repórter Fran, que foi até o ensaio da Escola Rosa Terra Vime. Vamos conhecer um pouco essa alegria e essa furia aqui no bairro? Tela Firme está aqui hoje para convidar você para conhecer a Escola de Samba Rosas da Terra Firme. Venha conosco! Todo mundo conhece o carnaval brasileiro. Ele é considerado o melhor e o maior do mundo. Na Terra Firme também não é diferente. Os blocos carnavalescos saem pelas ruas da cidade trazendo alegria para o bairro. Assim como a Escola de Samba Rosas da Terra Firme, que foi fundada oficialmente no dia 29 de dezembro de 2012, devido à necessidade de expansão das ações do Grêmio Social Quem é Quem na Folia? Esse ano é uma grande importância porque a primeira hora que eu saio é uma escola que eu comecei a girar, a partir do momento que eu comecei a entrar. Eu cheguei hoje para fazer o primeiro ensaio, mas tem pessoas aqui a rua que já vieram uns três ou quatro ensaios para participar. Gera de emprego, né, para toda a comunidade aqui que tira as pessoas do vício do dia a dia da rua. A gente vai levar a cultura do nosso bairro para outras pessoas para mostrar o que o bairro tem de bom porque todo bairro tem um dono e a gente está levando a parte do bairro. Após a bela matéria da nossa repórter Flanda, Rosas da Terra Firme, nós vamos conhecer agora um carnaval diferente. O nosso repórter Tyson foi até lá. Vamos conferir? Além do carnaval de blocos e escolas de samba, existe uma nova modalidade que são os retiros. Não muito longe das Rosas da Terra Firme, há a paróquia Santa Maria de Belém, que desde 2008 vem conquistando seu espaço com o Cristo Festifolia, que é uma festa de carnaval com abordagem cristã. Nesse ano vem com o tema A Verdadeira Liberdade Está em Cristo. Essa ideia surgiu há cinco anos atrás com o intuito de tirar os jovens dessa festa chamada carnaval, festa da carne. Então a gente aproveita essa data para estar reunindo nossos jovens da igreja, a gente está passando esse momento e mostrar para eles o verdadeiro sentido da alegria. Mostrar a esses jovens que há a opção de diversão sem que coloquem um pingo de álcool ou fumem um cigarro que seja. A importância desse evento justamente é isso. Passar uma alegria verdadeira, que é uma alegria com Cristo e que eles possam a partir desse carnaval com Cristo, dessa alegria com Cristo, eles terem um pensamento mais diferenciado em relação ao que é ser alegre, ao que é brincar com alegria na presença do Senhor. O Tela Firme mostrou para você duas formas diferentes de carnaval aqui no bairro. O tema do nosso próximo programa é Terra Firme. mande sugestão aqui para o nosso e-mail e participe do programa. Nós queremos agradecer você que participou desse momento histórico para o nosso bairro e também para a nossa cidade, o Tela Firme. Nosso muito obrigado para darmos você para o nosso próximo programa. Tchau. 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 para que todo mundo não saiam na rua, vão para casa, a gente vai passar fazendo acontecendo e tudo mais. Inclusive, vi um áudio de um policial conhecido na cidade, um sargento, que foi bastante divulgado, onde ele mesmo se identifica e convoca os seus pares para a ação. E, nesse dia, era um dia que eu estava no trabalho o dia inteiro e de noite indo para casa, a bateria já descarregada, e já estava rolando esse movimento, eu não sabia de nada, sei lá, descarregado. E aí, para pegar uma van para ir para a terra firme, para casa, já estava um clima de... Olha os áudios e tal, vai ter alguma coisa. E, naquele horário, eu boto trabalho, a maioria na van de mulheres. E o motorista foi entrando. Logo, na entrada do bairro, a gente já vê um grupo de dez homens de moto encapuzados. E aí começa o pânico já dentro da van. As ruas já eram meio desertas e tudo mais. Na frente não queriam entrar, o motorista só entrou porque a van estava... Era só eu de homem na van. Então ele levou mais por conta das mulheres todas que estavam na van e entrou para chegar mais perto das nossas casas. Daí ele para onde tem o primeiro corpo no chão do Bruno Gemac, que também trabalhava com transporte alternativo. E daí a gente vai ter que ir andando. As pessoas chegavam, olhavam para ver se era algum conhecido, assim, um ou outro, e saíram correndo para as suas casas. Um clima de pânico, de terror. Nós estávamos ali totalmente apavorados. Um clima de guerra. Gente correndo, gritando, mais na frente de ruas desertas. Eu continuo andando mais para a frente, para casa, uma outra ruazinha lá, bem estreita, mais um corpo. Eu tive que passar praticamente por cima do corpo, numa sensação de algo terrível. E a gente foi chegando em casa, a família inteira desesperada, sem contato comigo, imagina. Mas, graças a Deus, a gente ficou ali resguardado, e todo mundo ali em casa, todas as casas, com medo, com muito medo. E a gente, de madrugada, no celular, com o coletivo, com gente de fora do coletivo, articulando, pensando. De manhã cedo, já estávamos nas ruas, fomos até a OAB, fomos também até a Secretaria de Justiça. E, na Secretaria de Justiça, na saída, no portão, o policial que divulgou os áudios, convocando os outros policiais para a ação, segundo ele, chegou comigo e com o Francisco, que aparece nesse vídeo, colega de coletivo, e diz Ah, até o Francisco, e até o Harrison, lá do Tela Firme, aí disse as nossas ruas, que a gente morava, precisando da gente aqui para a comunidade, a gente tem aquela associação dos policiais, uma nítida ameaça ali. Mas a gente, claro, ficou com medo, óbvio, mas não demos trela e continuamos. De lá, a gente foi para a casa das pessoas que foram executadas para conhecê-los. E aí, óbvio, a primeira coisa que sai, ah, porque estavam devendo, não morreram à toa, tinham passagem pela polícia, sempre esses mesmos discursos. E a gente teve o trabalho de mostrar quem eram as pessoas. E, por incrível que pareça, para muitos lá, nenhuma tinha passagem pela polícia, nenhuma estava sendo procurada pela polícia, nada disso. Eram estudantes, trabalhadores botando no trabalho, e foi assim. Então foram dez pessoas lá e uma pessoa no outro bairro, um total de onze pessoas nessa chacina. E daí nós começamos a atuar bastante nesse sentido. Produzimos um vídeo, que não dá para passar aqui porque tem dez minutos, chamado Poderia Ter Sido Você, onde jovens do bairro dramatizam como se fossem as vítimas falando, ah, eu sou o Eduardo, tenho 16 anos, quando eu voltava para casa, da casa da minha namorada, eu fui abordado por homens de moto, encapuzados. Aí ele fala, isso foi feito através de pesquisa com as famílias, para saber quem eram, de fato, as pessoas, os sonhos e tudo mais. Então, Poderia Ter Sido Você está no YouTube, está na nossa página também do Facebook e do Instagram. E ele teve uma grande repercussão, porque foi, de alguma forma, dar voz àquelas vítimas, que estavam, mesmo depois de mortas, continuavam sendo violentadas. E também atuamos junto com as famílias durante os meses seguintes, em busca de justiça, juntamente com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, OAB, etc., dando esse suporte para as famílias. A gente conseguiu, o movimento todo, algumas vitórias nesse sentido, com a coordenação de alguns policiais. E, no início, algum apoio psicológico para as famílias, que não foi continuado depois, infelizmente. Mas, a partir dali, desse momento, foi um choque muito grande que colocou ali também o Telafirme nessa responsabilidade. Não pedimos, mas tínhamos que assumir essa responsabilidade. E, também, no final do ano, fomos agradecidos com uma comenda na Assembleia Legislativa, com um prêmio de Direitos Humanos, também pela atuação nesse caso. A partir daí, também, nós vimos que o trabalho estava além do audiovisual, foi principalmente a partir disso, do acompanhamento com as famílias, de estar nessa articulação com o OAB, com a sociedade de justiça, com outros movimentos sociais também. Então, isso também veio fortalecer o nosso trabalho em outras áreas e de outras formas. A gente trabalha nessa reivindicação no bairro há muito tempo e sempre em parceria com os movimentos sociais do bairro. O bairro da Telafirme é um bairro tido com um histórico de lutas populares muito grande. É um bairro mesmo bem forte, de gente potente. E aí a gente também começou a trabalhar essas questões nas escolas, não só fazer a exibição dos vídeos produzidos e fazer o debate, a conversa com os grupos que participaram da exibição, mas também levar a educomunicação para também as escolas. E isso foi muito interessante, porque, a partir daí, começaram a surgir que não vão só assistir o que a Telafirme está fazendo. Eu também vou começar a fazer. Isso é fantástico, porque hoje, depois de nove anos, a gente vê que tem vários coletivos nessa perspectiva lá. E o que é mais bacana, que a gente sabe das vaidades e tudo mais, mas as pessoas dizem que foi inspirado na Telafirme, que teve a participação da Telafirme, e a gente se orgulha muito disso. Então, dessas oficinas de educomunicação, através dessa representatividade que a Telafirme teve, hoje nós temos outros também, outras pessoas que fazem isso. Em 2018, surgiu lá o coletivo do CineClube TF, que surgiu a partir também de oficinas de educomunicação com a Telafirme, entre outros movimentos, coordenado e liderado pela professora Lília Mello, que ganhou o prêmio de melhor professora do ano, não recordo agora o ano, pelo MEC, também foi para o prêmio global de professores, finalista. E é um trabalho sendo feito por eles, que eles também citam ali e o Telafirme como responsável também deles surgirem. A gente tem atuado também nessas reivindicações, por exemplo, na macrodrenagem dos nossos rios urbanos, que são chamados. Então, eram lutas antigas que a gente fortaleceu também junto com os movimentos, através do audiovisual, essa pressão midiática, e conseguimos. Tem uma escola no bairro, que é a Escola Técnica Celso Malcher, era uma escola que, antes, era itinerante. Ela ficava um ano em um prédio alugado, um galpão, quente, sem ar-condicionado, sem nem ventilador. Depois estava em outro lugar, em uma parte alagada. E a gente reivindicava, juntamente com os alunos e pais de alunos, um local fixo para a escola adequado, decente. E isso foi uma luta. Na eleição da governadora, a gente entrevistou os candidatos a governadores, lá no bairro mesmo. E aí o governador atual que queria se reeleger, Simão de Atene, ele colocou a promessa em vídeo que ele ia fazer a escola. A gente ficou quatro anos perturbando direto ele, pela promessa que ele fez com o vídeo e tudo, postamos direto o vídeo. E até que a última coisa que ele fez de mandato dele foi a escola. Saiu finalmente a escola numa estrutura magnífica, muito boa, e virou uma escola técnica, que hoje funciona muito bem. Então, tivemos muitas vitórias nesse processo de nove anos. A macro-drenagem do rio Tucunduba, que é um rio urbano, a escola Celso Malcher, as maiores são essas. E também agora, o que está acontecendo, quem foi abrir o Instagram do Telefim, vai ver logo de início, a macro-drenagem também de um outro canal que atravessa todo o nosso bairro e que afeta ali toda a população daquele bairro, que está começando agora as obras. Mas eles queriam colocar do jeito deles, a gente foi, não, não pode ser assim, tem que ter áreas de lazer, tem que ver os comércios atingidos, tem que ver as casas. Então, tudo isso daí é um trabalho junto com outros coletivos do bairro, não somente do Telefim, a gente nunca pega só para a gente, a gente tem que estar puxando outros com a gente e se somando também a outros que já estão antes da gente nessas lutas. E aí a gente consegue ver que essa representação é muito importante, porque, assim como a gente tem essa identificação com o bairro, o bairro também tem essa identificação com o coletivo. Então, é muito comum os membros do nosso coletivo estarem lá com o sobrenome TF. Meu Instagram está hererson.tf, e de outros também. Mas por que isso? Porque essa questão da mudança parte primeiro do pertencimento. Se eu me sinto pertencente àquilo, eu vou lutar por aquilo, eu vou querer aquilo melhor, não só para mim, mas para os outros também, para os meus filhos e tudo mais. Então, essa é a questão importante. A gente exalta muito no trabalho do coletivo Telefim essa questão do pertencimento, do orgulho do bairro e das suas lutas, para que, a partir disso, a gente possa fortalecer e trazer as novas gerações juntos. E essa nova geração aí, gente, olha, é uma geração de orgulho, que já faz o seu presente e está construindo um futuro ainda melhor. Então, também tivemos vários trabalhos sociais. Agora, na pandemia, a situação que o mundo viveu, as periferias sofreram muito mais. E a gente conseguiu fazer uma campanha chamada Terra Solidária e conseguimos ajudar com apoio alimentar, que não era uma cesta básica, que a gente não conseguiu, mas uma mini cesta, materiais de limpeza, durante alguns meses, durante seis, sete meses. E voltamos agora a fazer de novo, inclusive. Conseguimos atingir, alcançar em torno de mil pessoas, se não me engano, gente. Mil pessoas, durante esses meses de pandemia, com essa ajuda alimentar e com essa ajuda com material de limpeza também, contando com o apoio de vários parceiros. O MST, inclusive, foi muito parceiro, doou muita coisa. E tudo no Telefim é sem doação. A gente não tem financiamento. Acho que nós tivemos dois projetos financiados. Em 2019, com uma emenda parlamentar, fizemos o projeto Nós na Tela. E esse projeto, ele teve também a ideia de fazer uma cartografia social do bairro, social e participativa. Então, a gente colocou, juntou junto com outros moradores também, principalmente as juventudes, e saímos em todas as ruas do bairro para fazer ali a nossa cartografia. Quantas igrejas tem? Quantas escolas municipais, estaduais? Quantos terreiros? Quantos supermercados, mercadinhos? quantos batedores de açaí? Enfim, tudo. É um trabalho muito grande, é um bairro bastante grande, com mais ou menos 80 mil pessoas. A gente conseguiu fazer isso. Está disponível no site www.cartografiasocial.org.com. Algo assim. Perdoe agora, porque eu não estou lembrado. Mas Cartografia Social... www.cartografiasocial.org.com. Isso. Isso está lá. É só colocar nesse site que você vai ver a cartografia social do bairro da Terra Firme. Está lá o mapa, detalhado, por cores, tudo bonitinho lá. Até porque um dos membros do nosso coletivo, o Francisco é geógrafo também, tem muita experiência nessa área, e liderou isso. A gente estava ali junto, porque o cara que entende mesmo é ele. E isso deu tão certo que agora, ano passado, o governo do Estado nos chamou para fazer uma cartografia em alguns territórios lá de Belém, necessariamente seis territórios de Belém. Uma cartografia participativa, só que não tão abrangente como a que nós fizemos, que abrangiu tudo, comércio, cultura, educação, religião, etc. Mas o do governo foi a questão sociocultural, onde tinham lá os movimentos sociais e tudo mais. E aí, por ter dado certo lá, o governo também pegou a ideia, a proposta, ainda sendo discutida, talvez a gente consiga fazer não só esses seis territórios, mas mais territórios. Vamos torcer para que dê certo também isso daí. E a gente também tem um outro videozinho aí curto, bem curto, que mostra... É um pouco mais recente, eu acho que é de 2019 também, 2020, não recordo muito bem agora. É um pouco mais recente, não recordo muito mais recente, ... ... A gente vê isso como um esporte de lazer para nós, que a gente não tem lá fora. O que a gente vai fazer? A gente pega as serragens, traja, vê um terreno que a gente tem que pedir. Hoje a gente tem que pedir. Antigamente não, tinha vários pedaços de terra que a gente podia usar sem ter problema nenhum. Mas hoje a gente tem que pedir. A gente pediu esse pedaço de terra aqui para os terceiros, né? Aí a gente montou a serragem e a gente vê isso para nós, como para nós sair do crime. O que acontece aqui? A gente passa uns treinos básicos para as crianças. A gente joga salto, mortal de costa, flip. É, salto no trampolim, tem tudo um, vamos dizer, um obstáculo para poder chegar a uma perfeição. Mais ou menos, né? Igual um negócio de ginástica. Mas é um negócio meio estrambólico, mas a gente consegue ir para frente, né? Fazer dos saltos. Por exemplo, eu já, desde criança, desde meus 13 anos, já saltei. Aí eu falei, não, eu quero isso bacana, eu quero, eu acho isso bacana e tal, vou montar uma serragem. É a única que tem aqui. Pode procurar em Belém todinho que não tem mais. Serragem não tem, só na terra firme. E aqui dentro da favela, graças ao condomínio, a gente pegou esse espaço. A gente olha, eu me dediquei. No primeiro dia, vim só eu, olhei o terreno, pedi, capinei. Aí eu carguei duas sacas, depois mais seis sacas. Aí se for por diante, a gente está carregando mais. Aí vai chamando a galera, a galera vai vendo, os antigos estão vendo. A casa de pedido dos antigos, né? Para cá, e a gente começa a treinar. Enquanto eu tiver força e eu existir, vai existir o serragem, né? Porque eu preparo o solo. Eu amo esse esporte, essa modalidade de esporte. Tem noção. Por quê? Porque sentir a treinalina, entendeu? Sentir aquela treinalina é uma sensação que mexe com a alma, entendeu? Eu creio. Com a tua alma, tu está movendo o teu corpo. Tu está mostrando não só para as pessoas, tu está mostrando para si mesmo que tu está se sentindo bem. Entendeu? E é isso. Para quem não sabe, para quem está observando, chama atenção, né? Tem gente que olha para a gente como um espelho. Pessoas passam assim, é, eu quero ser igual aquele menino ali que está fazendo aquela acrobacia, né? É isso. É isso. Prepara, prepara o braço. Essa prática das serragens, né? Era muito comum no final dos anos 90, início dos anos 2000, lá nesses terrenos ali baldios, onde colocavam ali a serragem, né? Para fazer os saltos. Inclusive, dessas serragens aí na terra firme, surgiram atletas olímpicos também. Nos saltos ornamentais, tem dois nomes que posso citar agora aqui, que o Ian Carlos, inclusive faleceu durante a pandemia, mas foi atleta olímpico, competiu, saltos ornamentais e também o Rui. Então, meninos como esses, lugares como esses, que chegaram a ser também atletas olímpicos. Então, falta muito investimento, falta muita coisa para melhorar, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. No início, eu falei que na terra firme, onde a gente chegava, dez anos atrás, etc., dizendo que sou da terra firme, as pessoas levantavam a mão dizendo, me rouba logo. Hoje em dia, eu chego nos lugares, falo de onde eu sou, as pessoas falam, pô, bacana, legal. Falo sobre o tela firme, melhor ainda. Então, assim, não tem mais essa questão de levantar a mão e dizer que me rouba logo. Ah, acabou a criminalidade no bairro da terra firme. Não acabou, todo lugar tem, gente. Eu moro na terra firme lá há mais de 30 anos, 32 anos. Nunca fui sequer assaltado ali, gente. Ando e comecei lá na mão tranquilamente. Já fui assaltado no centro da cidade, mas lá nunca fui assaltado. Então, assim, não é para dizer que é somente lá que tem. Então, a própria mídia comercial também começou a mudar mais o discurso. Ou seja, o trabalho que a gente tem feito, não só o nosso trabalho, eu repito, mas com os outros coletivos também, tem dado muito resultado. É difícil, mas a gente consegue ver um resultado depois. Então, a gente tem muitas matérias que a mídia comercial fez sobre a gente. Muitos estudantes de jornalismo fizeram trabalhos acadêmicos sobre a gente. Então, a gente conseguiu também entrar na academia. A gente também conseguiu influenciar a academia, novos comunicadores, novos jornalistas, publicitários, cineastas, nesse sentido. Então, isso é uma grande vitória também para a gente. Porque não basta só mudar dentro do bairro a visão, a gente tem que mudar de fora também. As pessoas começam a nos ver de outra forma e falar da gente também de outra forma. Então, acho que até para sair do tempo. Então, é isso, gente. E a gente tem que mudar de forma? E a gente tem que mudar de forma? Esse último vídeo aqui, se não me engano, é em 2019. Foi antes da pandemia, em 2019. Ah, só mais uma coisa, desculpa. A nossa tecnologia que a gente usa no coletivo é a tecnologia do possível. A gente faz com o que é possível. Não tem uma câmera bacana. O primeiro vídeo lá do Carnaval foi com o Antiganho, uma headcamzinha muito básica, cheia de problemas, muito velhinha. E com ela a gente fez aqui o primeiro vídeo do Carnaval. O segundo vídeo já foi com uma T5i, com uma lente, umas 50mm, eu acredito. Que não é do coletivo, é minha, que eu trabalho como fotógrafo, videomaker. E é assim, a gente trabalha com o que tem. E com o que tem, a gente vai conseguindo fazer alguma coisa. A gente tem muita gente que apoia a gente. O coletivo tem hoje em dia, num núcleo duro, cinco pessoas, mas qualquer ação que a gente vai fazer, arte e educação com as crianças no final de semana, com o pessoal do Hip Hop, o que for, vai um monte de gente. Tudo que a gente precisa, tem gente que apoia e está ali junto. Que também são tela firme. Pode não estar no dia a dia, não corre ali, mas também são tela firme, porque nós somos totalmente voluntários, como eu falei, não temos financiamento, fazemos o nosso tempo livre. E, mesmo assim, a gente consegue fazer. Então, é isso, gente. Se vocês têm perguntas depois, mas obrigado pelo espaço. Valeu, Harrison. Valeu, Jana. Gente, só para fechar aqui, a gente vai encerrar esse primeiro momento, vai vir já a segunda mesa. E lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto para o Harrison como para a Jana, depois, junto com as perguntas para os convidados da segunda mesa agora. Eu queria só fazer um comentário antes, que aqui mesmo no CPF, alguns meses atrás, eu participei de um fórum ligado ao cinema de impacto social. E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho preocupante, vendo a história da Boeira Aberta, que eu conheço tanto, do Harrison com Tela Firme, também me toca muito, é que, assim, a gente, por muitas vezes, vem fazendo esse tipo de cinema comprometido com uma responsabilidade com os territórios de onde a gente vem, com as pessoas que estão neles. E a gente continua nessa lógica do sem recurso, do sem financiamento. Enquanto isso, a gente modela um mercado que se promove, muitas vezes, em cima da gente. Porque, quando eu estava nesse fórum de impacto social, eu vi exatamente todo mundo de grandes produtoras olhando para esse modelo que a gente praticamente inventou, que é de fazer um cinema coletivo, com a colaboração da comunidade, com as pessoas, e que, no final, incide em política pública, incide na vida das pessoas. E, muitas vezes, esse cinema continua sem ter financiamento. E esse modelo está servindo de modelo para financiamento de grandes produtoras. Então, acho que, para encerrar, fica na nossa cabeça aqui também a importância de que a gente entenda que esse cinema que a gente faz existe. Ele existe e ele precisa ser respeitado. Porque, muitas vezes, inclusive, quando saíram durante a pandemia e em outros momentos, e agora vai sair a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc 2, o modelo que ela já é feita parece que é para que a gente não participe, seja com a questão da burocracia, seja com as coisas que esperam que a gente gere como produto final, sendo que, muitas vezes, o nosso cinema se dá no processo, se dá no cotidiano e se dá nesse diálogo com a educação, com a formação dos demais parceiros. Então, acho que fica aí essa questão para a gente pensando nos demais encontros que a gente vai ter aqui hoje. Obrigado, gente! Obrigado, gente!